Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como está esse relógio aqui, o X8 Max. Eu já estou com ele desde maio, ou seja, já tem aí sete meses de uso. E para começar eu vou contar um pouco da história desse relógio aqui, que na verdade eu nem ia ficar com ele. Eu tinha vendido esse relógio aqui para uma cliente, eu dou um mês de garantia. E aí quando faltava um dia, no último dia da garantia, ela mandou mensagem dizendo que do nada a tela tinha ficado ruim. E aí eu pedi para ela trazer o relógio para eu verificar, né? Ela falou que não tinha batido nem nada o relógio, que era o marido dela que usava, não tinha dado nenhuma batidinha no relógio. E eu fui conferir, realmente eu não vi nenhuma marca de batida, de uso assim. Mas só que olha a tela dele, ó. Ficam umas luzes aparecendo aqui, ó. Tem algumas white faces que dá para ver bem, ó. Que nem essa daqui, ó. Está vendo? Eu vou até abrir ele depois. Vou ver aqui certinho o que pode ter acontecido. Eu não cheguei a abrir ele, mas aí o que eu fiz? Vi que não tinha nenhuma marca de batida e nem nada. Dei outro novo para ela. Cumpri a garantia, ela ficou feliz. E aí eu fiquei com o relógio, como não ia dar para vender ele mesmo. Eu acabei ficando com o relógio e estou aí já sete meses usando esse smartwatch aqui. Então eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Ele tem algumas marcas de uso mesmo, né? O uso do dia a dia. Aqui, ó. No sensor. Aqui, ó. Mais aqui, né? Na carcaça dele também não. Ficou bem corroído aqui. Acho que deve ser de suor de raspar as vezes ali, né? Eu deixei em algum lugar. Mas olha como está a construção dele. Sete meses de uso. Aqui também está meio raspado, né? Mas os botões estão funcionando normal. Só que ele não é botão catracado, né? Que é essa versão antiga. X8 Max. Mas está funcionando bonitinho. A conexão dele está normal. Então assim, para você que tem medo, às vezes, de comprar um smartwatch desse aqui. Até mesmo para revenda, né? Porque acha que vai dar problema, alguma coisa assim. Cara, não dá problema. Esse deu problema em específico. Não sei realmente o que pode ter acontecido. Às vezes pode ter sido uma batida mesmo do cliente. E não gerou nenhuma marca. E aconteceu isso com a tela. Porque raramente eu tive problema com o X8 Max. Com as outras linhas do X8. O X8 Pro Max também. Que eu vendo. Vende bastante e tudo mais. Então eu não tive esses problemas. Só o botãozinho dele aqui que é meio solto. Mas isso é normal dele mesmo. Mas fora isso, cara. Eu não tive nenhum problema. Eu uso com essa pulseirinha de nylon. Que na loja onde eu compro, eles mandam ela de brinde. Você colocando a mensagem Júlio Bip, né? Então, bem tranquilo, cara. A bateria dele, em sete meses de uso. Não desgastou. Eu carrego ele. Demora ali duas horas para carregar da carga completa. E dependendo como eu uso. Eu não fico deixando ele conectado com o celular sempre. Então se eu deixo ele ali só para usar como relógio mesmo. Ele dura ali. Chega a durar uma semana a bateria dele. Então eu carrego bem pouco esse relógio. Não viciou a bateria. Está tudo certinho. Então, mesmo com esse problema aqui. Eu usando há sete meses. Não tive nenhum outro problema. Então, assim. É um relógio muito bom. Essa versão eu não recomendo mais comprar. Eu acho que nem vende mais. Mas se vende, eu não recomendo comprar essa versão. Que já é bem antiga. É um série 6 esse daqui. Eu recomendo você comprar. Já tem a versão X9. Que é o X9 Max. Que ele já vem com carregamento por indução. O vídeo vai estar aí na descrição para você ver. Tem um review completo dessa nova versão. Vou deixar aí abaixo também. O link para você poder comprar. A versão nova dele também. Que é o X8 Pro Max. Muito bom. E o X8 Max 2.0. Também é excelente. Olha aí. Chegando mensagem. Notificação de mensagem. Está vendo? Então, funcionando tudo certinho. Vai estar aí na descrição. Então, cara. Se você tem medo de comprar esse smartwatch. Tanto para uso. Quanto para revenda. Esses smartwatches mais baratos. Não precisa ter medo. Não precisa. Relógio muito bom. E funciona tudo certinho. Vocês estão vendo aqui. Está tudo funcionando certinho. Sete meses depois. Então, é um relógio que você pode usar aí. Por um ano. Dois anos. Não vai ter dor de cabeça. Eu tenho clientes que compraram smartwatches comigo também. Então, mais de um ano usando ele. Nunca teve problema. Vai mais da pessoa saber cuidar. Saber usar. Eu sou meio relaxado. Por isso que ficou com essas marcas de uso aqui. Mas, se é uma pessoa mais cuidadosa. O relógio se mantém muito bom. Por muito tempo. Beleza? Então, esse foi o vídeo aqui. Mostrando como ficou. O X8 Max. Depois de sete meses de uso. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.